Oi, olha o jeito que ela vem pra chegar em mim Se a canha eu falo das amigas um pouco pro Pedrinho Que a morena da esquerda com um copo de gin Quer que eu tire o seu vestidinho coladinho Você me olhando, observando, cê vem dançando Acabam da você vem me chamando, chamando E erro de gato, bem louco fico imaginando Você vindo e me cavalgando, cavalgando Não vá, só quero ver você descer Buscar kit, banquete da prazer Se acabar, a surteada foi você Não vá, ela me faz enlouquecer Não vá, só quero ver você descer Buscar kit, banquete da prazer Se acabar, a surteada foi você Não vá, ela me faz enlouquecer Oi, olha o jeito que ela vem pra chegar em mim Se a canha eu falo das amigas um pouco pro Tatim Que a loirinha da esquerda fumando um fini Quer que eu tire o seu top e o seu short de gin Você me olhando, observando, cê vem dançando Acabam da você vem me chamando, chamando E eu me canto, bem louco fico imaginando Você vindo e me cavalgando, cavalgando Não vá, só quero ver você descer Buscar kit, banquete da prazer Se acabar, a surteada foi você Na vara, ela me faz enlouquecer Não vá, só quero ver você descer Buscar kit, banquete da prazer Se acabar, a surteada foi você Na vara, ela me faz enlouquecer Buscar kit, banquete da prazer Buscar kit, banquete da prazer Buscar kit, banquete da parazer